Pessoal, olha quem vem chegando aí, a turma do forroco em bó, gente! Olha aí, Berto Silveira, ô preguinho, olha aí, rapaz! Vou ensinar a vocês a dançar forroco em bó! É do Belém do Pará, mano! Olha aí, Zé do Rancho! Vou te ensinar como se dança forroco em bó! Opa, opa, opa! Carimbó é assim, rapaz! Carimbó é desse jeito que dança! Me dá um cheirinho, meu bem, se não desejo me matar sem dó Se negar, eu também não ensino como se dança o meu carimbó Se negar, eu também não ensino como se dança o meu carimbó Só porque você me atendeu, em troca do cheiro eu vou lhe ensinar Dá dois passos pra lá, dois pra cá, mas cuidado, meu bem, pra não tropeçar Quero ver poeira subir no torrão brasileiro em Belém do Pará Quero ver poeira subir no torrão brasileiro em Belém do Pará Me dá um cheirinho, meu bem, se não desejo me matar sem dó Se negar, eu também não ensino como se dança o meu carimbó Se negar, eu também não ensino como se dança o meu carimbó Só porque você me atendeu, em troca do cheiro eu vou lhe ensinar Dá dois passos pra lá, dois pra cá, mas cuidado, meu bem, pra não tropeçar Quero ver poeira subir no torrão brasileiro em Belém do Pará Quero ver poeira subir no torrão brasileiro em Belém do Pará Quero ver poeira subir no torrão brasileiro em Belém do Pará Quero ver poeira subir no torrão brasileiro em Belém do Pará Quero ver poeira subir no torrão それco que você tenhaRIAry בão Legenda por Sônia Ruberti